Tudo me sabe a ti Tu não sabes da minha mente E vejo o que perdi Camou um botão diferente Sempre te dei o meu amor E o melhor de mim Não me deses-te valor E tudo tem um fim Mas nada, nada, nada Fará morrer este amor O carinho da tua voz E nos baixos do calor Nada, nada, nada Apagará esta emoção Chegou o fim da estrada Mas não morreu esta paixão Jamais esquecerei Tu foste a minha vida Sempre pensarei Na tua partida Minhas mãos queriam Não dizer adeus Os anjos diziam Que triste ver dos céus Mas nada, nada, nada Para morrer este amor O carinho da tua voz E nos baixos do calor Nada, nada, nada Apagará esta emoção Chegou o fim da estrada Mas não morreu esta paixão Promessas que honramos E hoje estão falando Secredos que guardamos Na mente bailando Mas nada, nada, nada Para morrer este amor O carinho da tua voz E nos baixos do calor E nos baixos do calor Nada, nada, nada Apagará esta emoção Chegou o fim da estrada Mas não morreu esta paixão E nos baixos do calor E nos baixos do calor E nos baixos do calor